Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios vendo o vídeo. Essa foi a entrada mais simples que o Alanios já fez até hoje. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios vendo o vídeo, porque hoje é dia de voltarmos com o Reacts aqui no canal, vocês gostam tanto desse quadro aí, ó. Então, estamos de volta aqui, já faz um tempinho já, alguns dos nossos inscritos, cara, eu não lembro exatamente quem foi, até peço desculpas aí de antemão, mandou pra gente, Alanios, alguns vídeos aí do canal Animation Deck a respeito de uma montagem que eles fizeram do Mortal Kombat, né, os clássicos e tudo mais, só que uma paródia, né, com a situação que a gente está vivendo hoje em dia, da pandemia do coronavírus e tal, que ele batizou de Mortal Covid-19, mano. Então, a gente vai ver isso daqui junto com vocês, parece ser engraçado pra caramba, entendeu? Mas vocês já sabem o ritual, né? Coloque a máscara de vocês aí, passe o álcool em gel e aí vocês clicam no like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Isso é uma regra do YouTube, entendeu? Isso foi muito boa. Tem que se proteger aí antes de fazer esses negócios pra vocês não passarem nada pra gente aqui via internet. Então ativa esse sininho aí, meus amigos, pra vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos. E aproveitando esse momento maravilhoso aqui, Alandes, gostaria de anunciar a nova parceria aqui do Meia Lua, galera, que é a Astro Gaming. Vocês devem estar vendo aí, aqui em cima aqui, ó, acabou de aparecer o logo da Astro. Eles fecharam a parceria agora com o Meia Lua, o Alandes não está vendo nesse momento, mas eu estou aqui, né? E eles mandaram pra gente, galera, esse controle aqui, ó, espetacular, que é o Astro C40. Nós já fizemos uma live dele hoje ali, pra poder mostrar pra galera, jogar o Mortal Kombat com ele também. Olha só, ele tem alguns gatilhos aqui diferenciados na parte de trás, ele é totalmente personalizável, tem software da Astro para o PC pra você fazer os mapeamentos aqui dos botões da forma que você quiser pra deixar o jogo no seu estilo de jogo que você está acostumado a fazer aí, seja qual gênero for. Então, assim, muitíssimo obrigado aí a Astro Gaming pela confiança, por esse controle maravilhoso aqui. E a gente vai fazer mais conteúdos aqui, tanto em vídeo quanto em live pra vocês com esses materiais aqui, com esses produtos, beleza? Então, vamos lá, meu querido Alandes, sem mais delongas, eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui, meus amigos. Vamos lá, pra vocês conferirem aí, ó. E eu já deixei aqui engatado, cara, o canal Animation Decks, entendeu? Pra vocês verem aqui a tela do canal, acessarem lá, se inscreverem no canal, dá uma força, entendeu? Dá um like lá também. São esses dois vídeos aqui que a gente vai assistir com vocês, ó, esses dois vídeos. Então, depois de vocês assistirem conosco isso daí, acessem o canal lá e dá uma força pros caras, mano, porque é um trabalho fenomenal. Vamos lá, deixa eu abrir o videozinho aqui já de uma vez, abaixar um pouco o volume, aumentar a tela aqui. O quê? Valeu, sei lá, eu lavei as mãos antes de jogar. Aí começou assim, já. Já começou assim, cara. Vamos lá, então. Vamos tacar o play aqui, Alandes, e conferir esse negócio. Vamos lá. Vamos lá ver. Fight. Ele tossiu, você viu, começou a... O pessoal tá todo mundo fugindo do game. Bebabeu, mano. A vozinha, mano. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Tornei o Cancelada lá, ó. Olha o Ken e a Sônia, mano. Viu o Skype lá preso, ó. E aí ele falou, Liu Gang, você viu? Ai, mano. É muito bom, mano. Fatalidade. Acabou com a ameaça do Covid. Olha o Shao Kahn, tossindo também, você viu? Ai, mano. Caraca, meu irmão. Excelente, velho. Nossa. A partir da hora que o Baraka, na hora que ele aponta, da impressão que ele virou e falou assim... Olha o problema! É, é, exatamente, cara. Não, foi muito legal ali no finalzinho, mano. O Shao Kahn tossindo e a galera começando a desesperar dele de novo. Cara, excelente, mano. Muito criativo. Intencional. Vamos lá pro segundo videozinho aqui, meus amigos. Agora eu subi zero, mano. Eita, porra! Ué! Olha o cara dançando, olha só na dancinha. Vamos, mano. Eu encontro com ele. Credo, mano. Nutre, ele tem que... Caramba! Que isso? Ué! Subi zero chegando ali. Subi zero chegando ali, velho morto. Ó, fica em casa, mano. Aí, mandando dedo, mano. Suas costas ali. Mama, смотри, eu indo sem mão. Dêr, dêr, dêr. Olha, mamãe, eu tô sem mãos. Tô, 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 tô. Como proteger você em meio do Covid? Um... Mano, que sacanagem, velho. Ó, subi zero hippie. Ó, meu. Ó, por favor, voltem pra casa. Ó, o zumbizinho saiu ali, velho. Velho. Cara, mano, que porra. Pelo que é curtinho, velho. Nossa, que da hora. Sensacional, mano. Muito bom mesmo. Incrível, cara. Esse canal Animation Dags aí, meus amigos, tá de parabéns, cara. Olha, pra poder fazer um negócio desse, é necessário um trabalho gigantesco, porque eles tiveram que reutilizar as animações ali e construir coisas novas, meio que em cima, utilizando o que já existe, né, cara? A parte de como eles reutilizaram, principalmente naquele primeiro do Liu Kang, a parte de como eles reutilizaram os áudios, cara, no momento em que ele tá discutindo com a Kitana, ficou muito perfeito. Parecia a mesma discussão entre os dois ali. A utilização de todos os áudios do Liu Kang ali e tal, pra parecer que ele tava chorando, que ele tava reclamando. Nossa, olha, e a parte mais difícil, né, que foi o que você comentou, pegar todos os sprites ali e fazer as edições no Photoshop pra pegar e montar as poses e tal, né, o Liu Kang baixando o bracinho ali, com o cinto. Não é fácil mesmo, né? É complicado, mano, tipo, a gente vê que os personagens utilizam muitos dos movimentos que eles têm no jogo mesmo, assim, de golpes, entendeu? Igual o Jax, quando ele chega com a flor lá pra poder colocar pro sub-zero, a gente vê que é o socão que ele dá no chão, só que aí ele só coloca a florzinha. É muito legal, cara. Ficou muito massa. E a ideia que ele quis passar do negócio de ficar em casa e tal, do perigo, assim, eu acho que ficou uma mensagem muito bacana, usando um jogo de videogame, que no caso é o Mortal Kombat aí, pra poder transmitir essa mensagem pra galera, entendeu? Então eu acho que isso foi muito válido e muito criativo. Utilizar de vários meios aí culturais e tudo mais, e do bom humor, pra transmitir uma mensagem séria como essa, é sempre uma boa alternativa. Os caras tão de parabéns mesmo. Eu acredito que seja uma equipe, mano. A gente até falou o nome do canal errado. É Animation Dex. O nome. E a gente falou Animation no início, entendeu? Animação com ação, né? Exatamente, cara. Então assim, ficou muito bacana mesmo, muito criativo. Eles estão de parabéns. E novamente, cara, eu peço a vocês aí que estão assistindo esse vídeo aqui agora, pra poder ir lá no Animation Dex, entendeu? Se inscrever lá no canal. Assistirem esses vídeos lá no canal deles. Dê uma moral, deixar um like, deixar um comentário também, entendeu? Pedindo até mais desses tipos de vídeos assim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí. A gente vai ficando por aqui. Esperando os comentários de vocês a respeito disso. E vocês se divertiram com esses videozinhos que a gente passou aqui também, beleza? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você deu uma olhada pro pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E vamos. E vamos.